Fala galera, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais notícias sobre o nosso futebol Hoje é aqui para mais um videozinho aqui no meu canal falando do Futebol Matheus Então vamos direto as informações do vídeo de hoje pessoal O Santos está de olho na contratação do atacante Hernan Barcos Diz aí pai, o que você acha dessa possível contratação do Peixe em 2018? O Hernan Barcos é um baita jogador, jogou em grandes clubes aqui no Brasil Fez uma campanha maravilhosa jogando no Grêmio Fez bastante gols Fez gols, jogou em outro clube aqui, acho que foi o Palmeiras se não me engano Fez bastante gols também, onde passa é artilheiro Ou seja, depois da saída do Ricardo Oliveira, o Santos está perdido O Santos está buscando um jogador diário, um atacante Como ele Como o Barcos, o Barcos eu acredito que seja um bom jogador Para a gente se encaixar num time do outro E não é só ele né No time do Santos É, tem outros jogadores, mas o Barcos eu acho que encaixaria bem Eu não sei como está o Barcos hoje Mas quando ele saiu aqui do Brasil, o Barcos estava muito bem Ele sempre foi artilheiro Eu não sei lá onde ele está jogando, se ele continua fazendo os golzinhos dele Não tenho essa informação Nenhum Mas se o Santos não ser o Barcos, eu acho que vai ser um bom jogador e vai substituir a altura O Ricardo Oliveira E o Barcos não é um jogador de ficar se machucando É um jogador que tem uma sequência boa de jogos Então eu acredito que o Santos vai ganhar muito Se fizer essa contratação, eu acho que o Santos tem muito a ganhar Concordo com tudo que o meu pai acabou de falar para todos vocês aqui do meu canal E fala também, pai, da contratação do Palmeiras Lateral direito que estava atualmente na equipe do Galo O Marcos Rocha, você concorda com isso? Marcos Rocha concorda e eu queria ele no meu time, queria ele no Flamengo Tanto é que o Flamengo está contratando o Zeca O Flamengo poderia estar contratando o Zeca e colocar ele na direita e o Zeca na esquerda É uma boa contratação Por quê? É um jogador que joga muito bem, apoia muito bem Chuta muito bem, tem um chute muito forte Tem uma das coisas que hoje no futebol tem sido fundamental É até engraçado de falar isso O lateral O cara tem um lateral que é como se fosse um escanteio O lateral do cara, todo lateral ele vai dar um espaço e joga na área É uma das forças que ele tem No caso, por exemplo No final do jogo tem uma lateral Ele vai bater esse lateral na área Alguém pode cabecear essa bola e fazer o gol Então isso se torna uma arma muito positiva, no caso, para uma equipe Então a contratação do Marcos Rocha O Palmeiras está formando o time massa, galera O Palmeiras esse ano, 2018, tem tudo para ganhar tudo que foi disputar Como nos outros anos também Só que não deu muita sorte O time que muita gente não apostou que foi o Corinthians foi campeão Mas eu acredito que o Palmeiras vai formar um grande time E o Marcos Rocha, excelente com a contratação Eu também concordo, pessoal, com o meu pai Ele é um ótimo jogador, não é isso, pai? É um ótimo jogador, excelente jogador Foi uma temporada muito boa, né, pai? Pelo Galo Pelo Galo Caiu um pouco de rendimento Caiu bastante Caiu bastante Perdeu alguns jogadores Perdeu o Fred Deve estar perdendo também o Elias E outros jogadores aí Robinho Robinho também Deve estar saindo do Atlético Mineiro O Riemens saindo também do Atlético Mineiro Foi para a América Mineiro Ou seja, tem alguma coisa errada no Atlético Mineiro Cara, eu não sei o que está acontecendo Mas está perdendo jogadores fundamentais No esquema tático dele O Casares deve estar saindo Deve estar saindo, de repente, o Otero Não sei o que está acontecendo com o Atlético Muitos grandes jogadores, né, pai? É, fundamental para o time estar saindo Isso me preocupa muito Porque eu não sei o que eles vão fazer Para depois recompor esses jogadores à altura Ou seja, contratar jogadores Que venham e substituem esses jogadores à altura Porque o Atlético Mineiro está sem grana também Como cruzeiro Então eu não sei como o Atlético Mineiro vai fazer Mas vamos esperar ele um pouquinho mais para vir Galera, deixa aqui nos comentários Que eu queria tirar uma dúvida com todos vocês É que eu queria saber, sabe o que? Já que o Galo está perdendo grandes jogadores Vendendo ou mesmo emprestando Será que o Galo não quer arrumar um dinheiro, pai? Vendendo o melhor jogador do clube Como, por exemplo, Robinho Os outros jogadores E como eu posso te dizer Contratando jogadores melhores para a posição? Não, o que eu vejo é o seguinte O Atlético Mineiro está fazendo o seguinte Eles estão querendo enxugar a folha de pagamento Porque os jogadores ganham muito dinheiro Tipo o Fred O Fred ganhava em torno de mais ou menos De 700 a 800 mil reais É um jogador muito caro Robinho, 800 a 900, quase um milhão de reais É muito caro esse jogador O Eli é 600 mil reais É muito incrível E isso a folha fica muito inchada E eles não conseguem contratar outros jogadores Então com isso Eles vão enxugar um pouco essa folha salarial E com certeza vai montar algum time O time do Atlético Mineiro vai ser montado em cima de muitos jogadores da base Fazer esses bons jogadores Para depois vender lá na frente Agora eu não sei como que eles vão fazer Para contratar outros jogadores Por quê? Esses jogadores que estão saindo Eles estão saindo Mas não tem vínculo nenhum com o Atlético Mineiro Eles não são os jogadores do Atlético São jogadores que chegaram e foram emprestados O Atlético Mineiro não está ganhando um tostão na venda desses jogadores Tanto é que o Fred saiu de graça Do Galo Ele negociou com o Cruzeiro Só salário Então o Atlético Mineiro não ganha um tostão nele O Robinho O Atlético Mineiro vai ganhar um tostão em cima do Robinho Porque o Robinho não é jogador do Atlético Está emprestado O outro que saiu de lá O Marcos Rocha Se saiu Não tem muita grana também Para se pagar ele Então eu não sei como o Atlético Mineiro vai fazer Para formar um novo time Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Para esse vídeo pai Quantos likes? Ah não sei galera Aperta o like aí Manda vir aí O quanto vocês quiserem Papoca o like Papoca muito like aí Manda vir aí Ou seja Uns 50 likes aí 60 Acho que está de bom tamanho Dá uma força A gente dá uma ajuda E falando aí Feliz ano novo Para todos vocês Feliz ano novo pessoal Muita saúde Muita paz Muito obrigado aí Pela força que vocês deram ao Matheus aí Nesse ano de 2017 Está terminando o ano 2018 Vamos estar cheio de novidade Um monte de coisa boa A gente vai fazer umas matérias Muito legais para vocês Com notícias como diz o Matheus Bem quentinha Na hora Falando tudo de futebol Para vocês aí Valeu? Então é isso aí Tamo junto sempre Valeu!